Gente, a live hoje é sobre enxaqueca na gravidez. O que é enxaqueca, Becas? Explica pras pessoas, o que é enxaqueca? Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Você já teve, Becas, enxaqueca? Não, porque criança não tem de 4 anos. Criança de 4 anos não tem. E sua mãe tem, Becas? E dói onde? Cabeça. Dói muito? E a festa também. Dói muito? Dói. Mamãe chora? Mamãe faz o que na hora que dói a cabeça dela? Coloca um pano. Bota um pano. Ela fica onde? Na cama dela. Ela fica trabalhando na hora? Não. Ela sai de casa? Não. Ela conversa? Não. Ela come? Não. Ela faz alguma coisa na hora? Não. Ou ela fica sem fazer nada, bem quietinha, com o olho fechado, assim, ó? Fica bem quentinha, assim. E ninguém pode fazer barulho? Não. E ela fica sofrendo quando ela tem dor de cabeça? Uhum. Você acha que alguma pessoa merece ter dor de cabeça, Becas? Uhum. Ninguém devia ter dor de cabeça? É assim, ó. É dor de cabeça, é assim, né? Dor de cabeça é assim, não é, Becas? Não, é assim. É, dor de cabeça. Dor de cabeça é assim, ó. Então, hoje a nossa live... Enxaqueca é assim. Enxaqueca. Não, enxaqueca é assim. É assim, enxaqueca? Não, enxaqueca é a pior dor de cabeça que tem, é assim, ó. Enxaqueca. Mais assim, não, é mais assim, ó. É tudo pra baixo. Tão ruim que é, né, Beca? É. É muito ruim. Então, hoje nós vamos falar aqui de enxaqueca. E pra isso, a gente... E dor de cabeça. E dor de cabeça. Nas mulheres que têm um neném na barriga grave. Sabia que mulher que tem um neném na barriga também pode ter dor de cabeça? Enxaqueca também. Pode ter. E aí a gente chamou a médica pra falar com a gente que essa médica aqui... Ó, a Sheila tá lá, ó. A Sheila tá lá vendo a gente. E aí, Sheila? Sheila. Sheila, nossa amiga. Agora... Beca, vovó tá lá, ó. Camilão já entrou também. Vovó. Você sabia que... Andressa, pediatra. Você sabia que... Paulo, você tocando piano. A doutora Helena, que é a nossa amiga. Lembra que eu tinha doutora Helena que cuida da cabeça da mamãe? Então, você não foi lá no consultório dela. Só a Paula e Estevam que foram. Aquele dia, você tava na escola e você não foi. Ela tá doida. Vou te levar lá. Vovó, Paulo tocando piano. Você tá ouvindo, né, vovó Rose? Paulo tocando piano. Agora, a doutora Helena vai entrar pra conversar com a gente. A doutora Helena é uma médica que cuida só de dor de cabeça, Beca. Ela é especialista em tirar... E de enxaqueca. E de enxaqueca. Ela tira a dor de cabeça das pessoas. Ela tira a dor de cabeça da mamãe. E de pessoas grávidas também. Então, a mamãe chamou ela. Eu chamei a doutora Helena. E se as crianças ficarem entrando aqui toda hora, né, e aí barulho de piano, barulho de criança entrando, a live vai ficar atrapalhada. Doutora Helena agora vai entrar. Doutora Helena, você pode pedir participar, viu, doutora Helena? Pra gente poder fazer a nossa live aqui. Não vai poder participar. Doutora Helena vai conversar com a gente, Beca. Na nossa live. Como que ela vai conversar? Ela vai chamar. Ela vai entrar aqui. Você vai ver. Vovó Rose aqui, ó. Você tá ouvindo o fundo musical. Tá vendo? Vamos ver. Então, por que a gente não vai falar desse tema, gente? A gente escolheu esse tema porque semana passada, uma blogueira muito famosa, né, chamada Virgínia, teve dor de cabeça muito forte, grávida, foi pro hospital. E aí, muitas pessoas mandaram mensagem pra mim, perguntando sobre isso, sobre dor de cabeça na gravidez. E eu tenho enxaqueca, todo mundo que me conhece sabe, sofro disso. E eu se cura. E eu tive dor de cabeça nas minhas gravidezes. E eu sofri muito, até que na gravidez de Rebeca, já tava num tratamento muito bom. E já usava, a gente já usava sumatriptano nas crises. E já tava com um controle muito bom. Então, a gravidez que eu menos sofri foi a gravidez de Rebeca, né, com crise de enxaqueca. E a doutora Helena topou fazer essa live aqui, explicando pra gente como é que é a profilaxia, como é que é o tratamento. Peraí, Bebê, deixa a mamãe clicar aqui. Espera, Rebeca. Rebeca, deixa eu clicar aqui, senão a doutora Helena não vai conseguir entrar. Ela não pode entrar, amor. Pode, ela. Oi, Bebêca. Gente, hoje que eu tô te conhecendo, eu sou doida pra eu ter um atletório. Aí. Tudo bem? Vergonha, uma vergonha. Ela tem tudo de enxaqueca na gravidez, já? Vai ajudar a gente, sério? Já, porque na gravidez dela, tava lá dentro e a mãe dela... Tava contando a gravidez dela, foi a mais tranquila. Porque eu já tava usando, já usava sumax na gravidez, né? Nas outras gravidezes, aquilo que eu te contei. Eu morri no primeiro trimestre. Morri até 12 semanas de pronto-socorro em pronto-socorro. Morri, morri. Tomando, espirona, corticoide. Né? Então, primeiro, muito obrigada mais uma vez, Helena, por estar aqui comigo falando desse tema que tanto aterroriza as mulheres. Eu, durante a faculdade de medicina, eu fui muito amiga do André, ainda sou até hoje, que é um amigo meu, neuro, fiz rural com ele, engravidar. Porque como é que eu vou fazer na gravidez? Porque eu sabia que eu não podia tomar as profilaxias que eu fazia. Como é que eu vou fazer na gravidez com a minha enxaqueca? E eu tinha tanto medo, e eu já peguei tanta paciente assim, que faz uma profilaxia super controladinha, e fica assim, eu não posso engravidar, porque se engravidar, eu vou morrer de crise de enxaqueca. Né? Então, primeiro, eu quero que você fala. Fala aí pra gente. Como é que a gente, como é que é o comportamento da dor de cabeça na enxaqueca, na gravidez? Como é que é o perfil da maioria das mulheres? Cara, eu fico muito triste quando eu explico, né, que uma mulher tem medo de engravidar por causa da enxaqueca, porque eu tô super a favor de que a enxaqueca ela tem controle, e a gente tem que ter uma vida emocional, e fazer o que a gente tem vontade, né. Então, a gravidez, que é algo tão importante pra mulher, deveria ser algo sanado, tranquilo, e muitas vezes quem tem enxaqueca pensa mesmo nessa limitação da medicamenta, com respeito, sofrimento. E eu sempre gosto de frisar pra vocês que a tendência é que a enxaqueca melhora na gravidez. E se não melhorar, tem tratamento, né. Então, eu sempre penso positivo, a gente tem que pensar positivo, pensar que vai ter um bom controle, e a gente vai traçar. Então, assim, o sofrimento gerado pela crise, ele traz um malefício pro bebê também, né. Então, assim, os medicamentos, é porque a gente coloca tudo numa balança. É realmente a gente ter uma conversa com a obstetra, e equilibrar os prós e os contras, seja da medicação, aguda, preventiva, às vezes até o uso do botox, né, que é discutido. Então, enfim, hoje em dia, a gente tem, a medicina avançou, e a gente tem muito mais recursos do que a gente tinha uns 10, 15 anos atrás. Quantos por cento das mulheres que têm enxaqueca vão melhorar na gravidez, e quantos por cento vão piorar? Ó, aproximadamente 70%, 75% melhora. A melhora, ela é mais a partir do segundo trimestre, né, que tem uma estabilidade hormonal maior. Então, no primeiro trimestre, a fada que tem mais náusea, tem mais enzoa, às vezes a paciente fica em jejum, tem a mudança da rotina, a adaptação do organismo, a enxaqueca não gosta de mudança da rotina. Então, isso tudo influencia um pouquinho pra que o primeiro trimestre esteja dentro, assim, da gestação inteira o período mais problemático. Embora mesmo no primeiro trimestre também tenha essa melhora. Logo depois, quando vem o parto, a saída da placenta, tem um descontrole hormonal, uma queda hormonal mesmo, né, e aí pode ser o primeiro curso de piora. Embora as mulheres que vão manter a amamentação, elas ficam um pouco mais protegidas por mais tempo, porque elas vão não promestruar, e depois eu acho que você vai explicar até melhor do que eu, né, e aí esse fator da amamentação protege um pouco também em relação à enxaqueca. Mas é lógico também, né, que com o bebê tem moito de sono, que às vezes fica complicada, estresse. Então, assim, tem que pensar nessas questões também. Mas que aí é o que acontece, né, com todo mundo mesmo. Não só em tempo de enxaqueca. E o que que mudou, você estava falando aí de botox, de medicamentos, né, eu percebi que durante as minhas gravidezes, eu fiquei grávida quatro vezes uma atrás da outra, e percebi que foram saindo novidades nos estudos em relação à segurança de medicamentos. O que que mudou, e agora já tem quatro anos que eu não engravido de novo, mas eu sei que já mudou muita coisa, já surgiram novos estudos, e também coisas off-label, né, que às vezes você vai usando aí no curso das crises. Rebeca, mostrar os desenhos que ela fez aqui. Pausa para os desenhos. Ah, não, Estevam que fez aqui e quis te mostrar. Eu não sei o que que significa, não. Oi, mãe. Oi, mãe. Escreva alguma coisa aqui. O que que surgiu de diferente que a gente pode usar, primeiro, pensando no caso da Virgínia aqui, na crise de enxaqueca na gravidez. Depois a gente fala de profilaxia. É, eu não sei direito o que que aconteceu, acho que foi a minha secretária que comentou comigo, né, que ela fez brilho. Então, assim, o paciente quando está gestante, tem a crise de enxaqueca, eu tenho até um pésinho lá atrás, né, porque você sabe tudo de enxaqueca, né, que é o que você tem enxaquecosa. Mas, geralmente, os obstétricos, eles têm pânico de medicação na gravidez. E aí, me fala pra mim, o paciente de enxaqueca, só não aparece, tá? Mas que não vai melhorar. Né, então, a gente tem que conversar, eu gosto, eu tenho uma cartinha, eu já deixo até um modelinho, eu deixo prontos, às vezes, dentes científicos, pra mandar pro obstétrico, pra gente falar, então, agora, da segurança, né, do triptano, da estima triptano, que é o que realmente vai ser que está numa crise de enxaqueca. Então, muitas vezes eu vejo, obstétricos pegando opióides, né, codeína, tramadol, que, na verdade, até piora a enxaqueca, mas talvez porque eles têm mais manejo com isso, mas que eles falam que isso não vai resolver e talvez vai ser essa maléfica pra enxaqueca contra o bebê. Então, hoje em dia, o que eu gosto muito de falar é que, na gravidez, a maioria dos medicamentos não foram estudados, porque ninguém estuda medicamentos na gestante. A mãe e o bebê. Então, a gente tem muita limitação por falta de estudo. E a medicina, ela é muito baseada em evidências científicas. A gente quer ter esse ressaldo, né, e quando a gente não tem estudo suficiente, é o que a gente fala que é o uso off-label, que é ali a experiência do especialista. E a gente usa pra esse uso off-label conhecimento técnico, fisiopatológico, a gente pensa como o medicamento vai agir, se ele vai acabeçar a placenta ou não vai. E aí, é assim que começamos a usar esses estudos em off-label. Então, por exemplo, para ser famosa, até a disfirona, né, a disfirona, normalmente a disfetra não coloca como primeira opção, mas ele já é um pouquinho mais amigável, assim, com a disfirona, que vai resolver a crise de enxaqueça. Então, o ideal, esse estudo que saiu, né, agora nem a mais tão recente, daqui a dois ou três anos, do uso do sumatristano de maneira inadvertida. Ou seja, as gestões fizeram por conta própria. E aí, elas entraram nesses estudos que fez um seguimento por mais de 20 anos, e aí fizeram as estatísticas, e viram que a taxa de malformação não teve diferença em relação àquela, a taxa geral, né, de quem não usou medicamento nenhum. E aí, foi categorizado, né, tem aquelas letrinhas da gestação, né, que eu conheço, ah, eu não conheço nada com a letra A. Tem a letra B e tem a letra C. Aí tem essa categoria C, que é a mesma categoria da adipirona para o sumatristano e para o rígifricano. Sempre lembrar, por exemplo, tem o sumatristano associado com o natroxenio, com o natroxenio, e o natroxenio anti-inflamatório, a gente tem uma tendência a registrar, principalmente no primeiro trimestre, no terceiro. Teoricamente, no segundo trimestre, poderia utilizar. Mas, quando fica confuso, normalmente, eu nem considero o anti-inflamatório no meu arsenal terapêutico aí da fase aguda para não gerar confusão para o paciente. Mas eu gosto muito dos triptanos, associo com antieméticos. Então, por exemplo, a gente pode associar o triptano à metaclopramida, embora também seja um pouco mais, não tenha tantos estilos assim, então, até, em casos mais de fraca, o corticóide, a gente acaba utilizando também o corticóide a suia, poupa um pouco, porque o que acontece? A gente tem um problema com o triptano, que, às vezes, quando você usa só o triptano, por exemplo, o chumato sozinho, tem uma meia-vida que rebote. Aí, ele não tem rebote, mas ele tira o paciente da crise, mas se você não usa um medicamento com uma meia-vida mais prolongada, não mantém o efeito. Não mantém. Então, a gente precisa fazer alguma associação. Então, eu gosto do corticóide, o corticóide segura, bem, a crise, ele não tira tanto da crise, mas ele segura a recorrência. Então, é sempre assim, eu não gosto do triptano sozinho, não, mas eu sempre penso em uma associação que seja um pouco mais palatável e aceitável para não ter briga nenhuma com o obstetra. Você falou aí do antemédico do plazil, né? A gente está com um problema, estou falando aqui como obstetra, que deve ter obstetra nos assistindo, a gente está com um problema recente com o vonal, né? até um paciente. Tem gente que, inclusive, que estão preferindo o plazil do hormonal, né? Pois é, tem aí, acho que, dois anos que a gente já sai um estudo novo, né? Um estudo grande, com um pequeno aumento de malformação aí, de fenda com o vonal, né? Um da sertrona. E aí, a gente diminuiu o uso no primeiro trimestre, sabe? Inclusive, esses dias, um marido leu o estudo e a mulher dele estava vomitando muito. Ele falou assim, ah, Kese, aumenta, ele falou o número que aumentava no estudo de, agora eu me esqueci quanto que era, aumenta de 3 para 7 mil. Para mim, isso é muito pouco que minha mulher vai usar. Eu falei, gente, mas a pessoa está até interpretando estudo científico, fiquei chocada com a pessoa. você nem é médico nem nada, sabe? Mas, enfim, a gente tem recomendação agora de só usar o vonal em casos extremos, da sertrona. E aí, porque a questão toda é o seguinte, o que a gente tem de venoso hoje para casos que tem muita gente que tem crise, crise de metrimestre, e aí junta com náusea e vômito da gravidez que desencadeia aqueles vômitos incoercíveis ali. E aí, a gente vai ficando ali apertado porque a gente vai ter plazio da sertrona de venoso, né? E aí, o que acontece? O plazio tem efeito extrapiramidal, tem gente que tem efeito extrapiramidal do plazio, né? O que a gente faria ali? O corticoide? A gente faz muita urgência. Então, assim, eu sempre falo que a urgência não é o melhor lugar para se entender o paciente. Porque barulho, estresse, vai demorar para ser atendido. Então, o paciente... O ideal consultório da doutora Helena. É, não... Doutora Helena fez você a linha lá. Gente, olha, eu tive uma crise de enxaqueco um dia. Foi assim, o meu sonho me salvou lá. Gente, tinha que ter esse lugar. É uma suíte de parto para enxaquecose, entendeu? Com acolhimento. Eu cheguei lá, aí ela me tratou, assim, fez um medicamento de venoso em mim. Falei, meu Deus, é um sonho de consumo. O pior lugar para uma pessoa com crise de enxaqueco é o PA. O PA acaba de te matar. Chega lá, luz, desgritaria, confusão, e você com enxaqueca vomitando. Ninguém pega a sua veia porque está desidratada de tanto vomitar. Te coloca num lugar cheio de gente e aí aquela confusão e você não consegue nem falar direito e ninguém sabe te tratar. E você, por favor, me coloca perto de um banheiro, desliga essa luz, me dá uma cama e um balde, por favor, me deixa ficar com um pano aqui bem quietinho e te coloca no lugar com a luz acesa. Aí, nossa, gente, terrível, terrível, que nem que a pessoa quer conversar com você, perguntar coisa, você não consegue falar nada. Parece que ninguém sabe quem é enxaqueca, pelo amor de Deus. É, então, assim, eu gosto muito, faço parte do tratamento de enxaqueca, o paciente conseguir controlar a crise. Então, inclusive, enxaqueca controlada, não é aquele paciente que sai, eu nunca mais vou ter crise. Não, é praticamente impossível. Então, o controle de enxaqueca, eu quero que o paciente tenha um mínimo possível de crise, então, seja lá, é uma crise a cada seis meses, enfim, mas que quando vier a crise, ele está sempre ali com o círculo de enxaqueca, aquela carta na manga e ele sabe lidar sem ficar aterrorizado. Então, faz parte do tratamento e o paciente se sente seguro de que ele está para tomar a crise de enxaqueca. Lógico que a gente vai fazer de tudo para que não aconteça, né, que é a prevenção, o estilo de vida, mas que aconteceu fora do paciente maneiro. Então, assim, o ideal é que o paciente não precisa ir ao processo de enxaqueca. E se ele usa o cristão no início da crise, ele não vai precisar ir. E como a gestante geralmente quer evitar o máximo de qualquer medicamento, muitas vezes a dor vai chegar ali no momento em que bate-capa-trôs, como se o paciente já está vomitando, então, que não tem nem mais como ele tomar o medicamento por uso de oral, porque ele vai ter a náusea, ele vai ter o vômito, aí fica um pouco mais complicado. Mas ainda assim, a gente tem o cimarco de injetável, né, a gente tem o cimarco de cutâneo, que eu, inclusive, já entra essa situação. Antes a gente tinha um nasal também que ele saiu de mim, ele foi descontinuado. Mas ele descontinuou até o cimarco. Nem sabia. Então, assim, você sabe também que eu gosto muito de pregestão? O céfale. O céfale, que é aquele aparelhinho é um arquinho, ele é um arquinho que dá alguns soquinhos, que é, na verdade, uma neuromodulação. Ele é seguro para a gestação e, embora ele não seja nada milagroso, né, então, os estudos de neuromodulação, assim, quando compara o cimarco, você vê que o céfale é 15% de 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 analgésico. Não é muito coquinha. Mas, se nós precisamos o céfale com o analgésico, com o cimarco, com o gelo, com o repouso, a gente vai chegar num ambiente satisfatório. Então, o céfale, uma opção, você sabe o que tem, assim, isso de náuseas e vômes, eu vejo que os outros pacientes supermanejam com a interenésia gravística, né, que é aquela pessoa que já tem mais a gestão e que vão estar muito na gravidez. E a interenésia gravística, ela me atrapalha muito na empateca, porque o paciente desfraça, essa questão do jejum. Então, é um fator de mais crise na gravidez, quando a paciente tem a interenésia gravística. E o tratamento da interenésia gravística, tem duas coisinhas que os obstetras já usam há mais tempo e que me ajudam no arsenal da enxiaqueta, porque aí, quando eu falo com obstetra, ele tem mais familiaridade e ele acha mais aceitado, que é o gengibre, que tem estudos, inclusive, aqui da USMG, eu até postei recentemente sobre o uso dele na analgesia, né, na dosagem, na fórmula de extrato seco. Ô, meu Deus. Olha lá. Tá com sono? Olha lá e vai dormir, então não tem chapéu. Rotina do sono. Genio do sono. Então, assim, aí o gengibre na dose de extrato seco, de gengiroz, 400mg, quando ele é associado ao analgésico, ele otimiza. E como já é muito usado na gestação, tem mais estudos, então é mais seguro, tem mais facilidade com o gengibre. E o amplificio, que é a florectronagina. Embora não seja a primeira opção, em doses baixas, ele me ajuda muito na crise de enxaqueca. E tem gestões que usam também na hiperinose gravídica. Então, lógico, não é a primeira opção, mas acaba sendo uma possibilidade ali no arsenal terapêutico. Ótimo. E agora, me fala o seguinte, você falou de botox aí, me conta. Primeiro assim, gente, botox, a gente está entrando já na profilaxia, né? Mas falando de tratamento ainda, a injeção anestésica é para tratamento, certo? O bloqueio pode ser feito na gestão, que é super seguro na gravidez. O bloqueio, ele é o local, né? Então, a gente usa o anestésico, a gente faz os locais no hospital maior e menor, pode fazer nos outros no hospital pericremiano, mas ele é para tirar o paciente da crise aguda. Por exemplo, isso aconteceu lá com a vizinha, né? Então, ela deveria ter feito, ela deve ter feito, não sei, mas deveria ter feito um bloqueio, porque quando o paciente está no ensaço, no granulado, que tem uma crise muito prolongada, não tem analgésica que vai revendo. Ele já está insaturado, ele tem que se sabe para analgésico. para ter crise, assim, eu tenho, vamos supor, falar que eu, eu tive crise aquela vez que eu fui no hospital. Quanto que foi aqui? Nem lembro. foi quando você perdeu o tempo do botox, que agora eu te aviso, né? Não tem. É. E foi quando eu troquei o DIU, eu resolvi de colocar o DIU, lembra? Aquela confusão que eu menstruei. Meu problema, que todo mundo sabe, né? Quando eu começo a menstruar, então aquela confusão que eu inventei de colocar o DIU e parar a pílula. Foi, meu Deus do céu, eu não gosto nem de lembrar daquilo na minha vida. Foi aquilo, e antes daquilo ali, eu nem lembro quanto que eu tinha tido uma crise. Então, aquilo ali, gente, aquilo ali é uma crise enxaqueca correta e achar botox, topiramar tudo na minha vida, eu tinha aquilo ali com frequência. Então, assim, meu Deus, crise de enxaqueca de verdade, que você quer pular da janela, se suicidar, sair correndo, é crise de enxaqueca, não é dor de cabeça, não. Quem tem crise de enxaqueca? Porque, assim, atualmente, com profilaxia, se eu ficar duas noites sem dormir, se eu fazer a bagunça, os triggers, eu vou começar uma dorzinha, ali, toma um sumaquezinho e vida que segue. E aí, toca minha vida, eu não vou ficar babando, desse jeito, socorro, meu Deus, vou morrer, vou para o hospital ficar vomitando 24 horas, chorando, gritando, não vai acontecer isso mais, né, com profilaxia. Então, é muito importante, quem está assistindo aí, e tem essas crises, de ficar trancado no quarto, vomitando, desesperado, andando de quarto pelo chão da casa, isso existe, isso não é bobeira, isso não é, porque eu já vivi assim, é tão engraçado, que é limitante, eu achava assim, que eu não ia conseguir formar na faculdade, teve época da minha vida, de eu achar assim, que eu não ia conseguir fazer residência, que eu não ia conseguir ser obstetra, porque eu falava assim, gente, mas como é que eu vou conseguir dar plantão, trabalhar 12 horas, né, eu só vou conseguir se eu tiver, porque qualquer coisa, que eu saísse da minha rotina, desencadeava uma crise. então eu sabia que eu ia ter que ter uma vida completamente, eu não podia dormir 10 horas, depois de 10 horas da noite, se eu tivesse, tinha que dormir 8 horas, todas as noites, não podia passar da hora de comer, então qualquer coisa, que eu saísse da minha rotina, eu tinha uma crise, então eu tinha tanto medo, que eu fiquei meio paranoica, uma época da minha vida, qualquer coisa, que eu saísse da rotina, tinha uma crise, então, hoje, eu já sabendo as coisas, que desencadeiam crise, mas hoje eu tenho mais flexibilidade, na minha vida, porque eu me conheço, porque eu tenho apoio, porque eu li muito, entendi muito a doença, e hoje, eu sei até onde eu posso ir, sei os riscos que eu posso correr, né, e também faça profilaxia fantástica, né, e tô aí sempre de olho, o que que tem de drogas, de coisas novas que estão surgindo. Mas agora é importante também, a gente falar de profilaxia, a gente falou aqui de crise, tratamento de crise na gravidez, e vamos falar de profilaxia, gente, porque não adianta, achar assim, engravidei, parei tudo, vou dar um pulo aqui na gravidez, sem nada, né, claro que pode ter até pessoas, né, Helena, que talvez fiquem sem profilaxia, mas cada caso é um caso, tem gente que vai precisar. Eu falo que o ideal, essa gravidez, seja planejada, eu já tenho muito, assim, desde esperado, que antes de buscar o obstetra, me procuraram, não eram minhas pacientes, não, eu queria fazer comemoramento. Então, assim, quem é paciente que planejou a gestação, é óbvio, né, a gente vai fazer a mudança das medicações, dependendo do quanto, se tiver um ótimo controle, geralmente, o acesso é fácil do nome do preventivo, porque se vai melhorar na gravidez, problema, esse paciente tem grávida logo, né, aí eu falo, não, se você vai se tirar, se a preventiva tem grávida logo. Então, eu sempre, no primeiro momento, se a paciente engravidou sem preventiva, eu tenho aqueles pacientes que, mesmo sem engravidar, já o centro manejou o preventivo e piora, então eu mantenho o preventivo, e aí, às vezes, eu ajusto para um preventivo que pode ser usado com mais segurança na gravidez. Então, a gente tem, desde preventivos, medicamentos mais antigos, né, e os medicamentos mais antigos, eles são mais estudados, então a gente tem uma tendência, né, a utilizar esses medicamentos mais sicuros, o propranolol, que é um metablociador, o metetrolol, então são medicamentos que são preventivos, já que eles podem ser usados na gravidez. Agora, mais recente, a gente tem conversado muito em congressos sobre a metodina, que é um medicamento que a gente utiliza na doença de Alzheimer, mas que foi estudado em gestante, ele foi categorizado até como letra B, né, então ele tem um perfil bom, assim, vegetação, e tem uma evidência também na enxaqueca, é uma forma preventiva, a dosagem é diferente da dosagem no Alzheimer, no Alzheimer a gente usa 20mg por dia, na enxaqueca 10mg por dia. Se a gente for estender, né, um pouquinho mais, os precícitos em doses baixas, hoje em dia é discutível também como uma possibilidade, a venla-sacicina, que é um preventivo já, a gente adora na enxaqueca, que antigamente a gente não usava na gravidez, então tem conversado muito com psiquiatras, e até no app-to-date, que é um site médico, assim, de referência, atualmente ele fica a venla-sacicina, então isso já me ajudou muito, né, e a toxina botulínica, ela é um uso off-label, tá, por quê? Porque é pouco estudada. O que acontece é que tem alguns estudos recentes, assim, no Estados Unidos, na Europa, no Brasil, é muito confusado, sabe, de repente, então acho que isso vai muito mesmo de uma conversa com paciente, com obstetra, eu tenho pacientes, eu tenho pacientes, eu tenho protocolo, eu tenho protocolo mais de uma vez, protocolo mais de uma vez, eu tenho pacientes que foram dois trimestres, né, então assim, e se responderam super bem, eram pacientes que já usavam o botox, já respondiam bem, e que a gente fezou tudo, sabe, e teoricamente, né, na fisiologia do botox, é um medicamento que tem ação local, né, então, talvez, falte mesmo a limitação de estudos, e os estudos que tem, tem até a gente, tem que, alguns estudos antes, eu seria precisar, na época, agora, talvez, eu tenho até mais, assim, em que, talvez, se eu não me engano, categoriza como mulher crescer também, a toxina botulínica, mas são estudos mais limitados, com ele, que tem a gente que falta mesmo de, de uso, né, em gestão, eu particularmente, eu gosto, em vez, não como uma primeira opção, mas, como uma possibilidade, eu falo que o tratamento, eu acho que é uma espadinha, vai ser a solução, vai subir o degrau, o degrau, né, então, óbvio, que eu gosto muito de suplementos, né, eu falo que são suplementos hormonais, anti-infateco hormonal, a gente usa, na grandeza, riboflavina, com a enzima Q10, magnésio, inclusive, eu esqueci de falar que o magnésio, pode ser feito de novo também, que vocês usam muito pré-eclã, pré-eclã, mas, gente, a teca, principalmente, o tratamento de granúcio, com aura, ele é uma possibilidade terapêutica também, então, assim, o magnésio, a gente usa, então, no catamar inicial, a gente vai usando a suplementação, e aí, depois, a gente faz o livro, e aí, tem os princípios, estamos procurando o imbócio básico, a prementina, o plenolol, o metoprolol, né, que a gente vai agitando, e, assim, uma coisa que é importantíssima, é tratar, se tiver ansiedade, a ansiedade, ela tem uma tendência, a piorar a gravidez, e não passar, então, se a gestante, a, se tem, larga os medicamentos que é utilizado, e piora a ansiedade, é muito difícil, né, como é que vai ter uma estatística controlada, com uma ansiedade controlada, então, assim, dos antidepressivos, antigamente, a gente gostava só da sustralina, que é mais seguro, que é mais difícil, hoje em dia, você é no mais flexível, né, com essa tendência, aí, da velanofacina, como uma possibilidade, e é impressionável, se a velanofacina é muito superior à sustralina, na prevenção da enxaqueca. Muito legal. Ansiedade é o mal do século, né, infelizmente, a ansiedade é o mal do século, e, claro, que todo tratamento que a gente puder fazer coadjuvante, né, eu lembro de um neurologista que eu tive, acho que já te falei dele, o Ariel Valdo, ele, ele falava muito disso, assim, da gente, da gente pensar nesse conjunto, assim, sabe, ele falava muito disso, assim, e, do bem-estar geral, da felicidade da pessoa, né, e, e isso eu tirei pra minha vida, assim, quando eu olho pra mulher grávida, procuro ver se ela tá feliz com a vida dela toda, porque muitas vezes, aquela gravidez chegou na vida dela, no momento que ela tava plena, feliz, realizada, e, e tá tudo perfeito na vida dela, mas muitas vezes, tem várias coisas que não tão se encaixando na vida dela, e, e às vezes, algumas coisas ela ainda não realizou, ela queria ter realizado o ano da gravidez chegar, sabe, às vezes ela tinha alguns sonhos que ela fazia, eu queria ter realizado esses sonhos antes de ser mãe, algumas coisas não tão, não tão como ela sonhou que estivessem, e, talvez, isso vai gerar ansiedade, vai gerar medo, vai gerar angústias, e, se ela já é enxaquecosa, essas coisas vão acabar brotando ali na enxaqueca, né, ela vai trazer aquilo ali pras tensões, e a gente sabe que uns mecanismos de enxaqueca é tensão que vai vir aqui, né, do trigêmeo, que vai vir aqui do trapézio, essas tensões são um dos mecanismos de acabar causando a enxaqueca, né, com as tensões, né, então a dor cervical, ela funciona como um gatilho, e a própria crise de enxaqueca vai gerar essa dor cervical, vai gerar esse estrigue miofoscial, então, na verdade, no final, ela só tem um papo de imprimir, mas, com certeza, é um gatilho, e o estresse, seja do atentamento da disfunção temporomandibular, seja, às vezes, a cervicalgia, o trapézio, a postura, né, hoje em dia, muita gente trabalha no computador, home office, e aí, isso tudo interfere, a ergonomia, então, assim, é complicado, é um conjunto, nunca vai ser tratado a enxaqueca, mas você vai ter um remédio milagroso, uma cura mágica, se você não viver isso bem, não se cuidar, não tiver um estilo de vida saudável, não tem medicamento que vai te melhorar, ou às vezes até melhora, mas aí, você vai tirar o preventivo, e água mole, em pedra dura, tanto bate, vai cedo, vai voltar tudo de novo, então, a gente tem que fazer um treinamento em conjunto, é tudo isso, ok, já não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo ver nada, acho que minha tela é travada, aí, eu não consigo ver se tem pergunta, se você estiver me falando, Tá, tem uma pergunta aqui da Ana Paione, que é o seguinte, atividade física pode disparar a crise de enxaqueca? Ah, interessante, é o seguinte, quem tem enxaqueca, não tem só enxaqueca, então, a enxaqueca, ela vem junto com uma predisposição para outros tipos de dores de cabeça também, inclusive, aqui eu falei, devido àquele esforço físico, são duas coisas, se você está sem dor nenhuma, começou a fazer esforço físico, principalmente atividade aeróbica, aquela atividade que vai aumentar mais a frequência cardíaca, e começou uma dor de cabeça, aí não é enxaqueca, é a cefaleia, é a cefaleia, é a cefaleia, é a cefaleia, e, porventura, muito mais como 40% dos pacientes que tem enxaqueca, tem ela. E é peculiar, porque tem uma abordagem diferente no tratamento, né, então, por exemplo, existem formas da gente prevenir essa cefaleia, usando, por exemplo, endometarquina, digestante, não pode usar de jeito nenhum, pelo amor de Deus, é, muito menos estudantes de esforço físico, e os beta-bloqueadores, como é que é que é o law, o propranol, são preventivos por esse tipo de dor. Agora, o que é mais comum, até, é o paciente, ou, em crise de enxaqueca, às vezes, a dor está fracinha, não está nem sentando, e aí, ele vai fazer uma atividade física, e vai piorar, né, porque o céssimo é de fobinho, você falou assim, quando você está em uma crise de enxaqueca, você dá vontade de pular da janela, eu só me imaginei, assim, na crise de enxaqueca, eu não consigo nem me mexer, eu fico paradinho, eu até me imagino pulando da janela, mas não tenho coragem nem do olho. Então, assim, qualquer passo que você dá na crise de enxaqueca, a sua cabeça explode. Talvez você está com a crise de enxaqueca, ele está fracinho, e você pensa assim, vai melhorar a atividade física, e aí, piora. Então, eu falo com o paciente, você está em dúvida se você está com a crise de enxaqueca, você não vai fazer atividade física naquele dia. E a atividade física, ela é até curiosa, porque ela faz parte do tratamento de enxaqueca. Então, quando você está há três meses, bonitinho, já erótico, 150 minutos por semana, você vai liberar endorfina, é uma forma de você tratar preventivamente a enxaqueca. Todo paciente que tem enxaqueca, ele tem que ter uma rotina saudável, e tudo aquilo que sai fora da rotina, mesmo quando é para melhor, pode descontrolar as crises. Então, se você é acendentado, você vai começar a fazer atividade física, no início da adaptação da atividade física, pode ser que você tenha crise, mas aí, por quebra da rotina, até você se adaptar. Então, tem todos esses fatores. E ainda tem uma outra questão, que é assim, sempre em vertigem, enxaqueca vestibular na enxaqueca, que é o meu caso. Eu falo que tem, eu falo que o meu personal tem exercício, que não tem como fazer. Então, se o celular ficar mexendo demais da cabeça, mesmo com a enxaqueca controladíssima, é claro, que vai ter uma dificuldade. Então, ela viria, porque a região do equilíbrio, ele se enxona mais identificada, e quem tem enxaqueca vestibular, mais identificada ainda. Então, mesmo no melhor dos controles, é uma característica sua. tem movimento, que você não vai conseguir também. E não tem problema nisso, né? Você vai se adaptar, você vai exercitar seu treino, você vai começar com o seu personal. Isso é muito de conhecimento de aula. Atividade física, eu estou em pro Oriente, é bom. E a cefaleia do esforço físico, não é o único ativo para fazer. É lógico, quando é uma cefaleia nova, do esforço físico, que não tem investigada, que não tem grande imagem, sempre investiga, faz a inscrição do esforço físico, porque tem a cefaleia devida pelo esforço físico primário. secundária, que tem causas estruturais. Então, tem que ser investigada. Eu estou falando daqui a social da enxaqueca. Legal. Agora, uma coisa importante também é o seguinte, para a profilaxia de enxaqueca, a atividade física é muito importante, né? Peguei. é o que eu falei, 150 minutos por semana de aeróbica. É, é uma coisa muito engraçada, assim, na hora da crise, não dá, mas, inclusive, eu estava até discutindo isso um dia com um colega, a maioria das doenças crônicas, você melhora com atividade física, né? Pressão alta, diabetes, fibromialgia, depressão, ansiedade, enxaqueca, obesidade. Gente, o tratamento é a atividade física, é o movimento. E é tratamento mesmo. Porque, às vezes, o paciente fala, ah, mas eu não gosto, não é gostar, né? É um remédio, né? Então, você vai fazer aquilo ali para você ter um benefício. Então, assim, eu tenho um dia que eu faço ginástica cedo, eu vou, meu personalmente, não quero te dar vontade de me ir. Porque, não é porque eu gosto, não, é porque a gente precisa, né? É, Amanda Meloni, a live vai ficar salva. Amanda, essas lives, elas ficam salvas aqui no Instagram do Instituto Vila Mil e também no canal do YouTube. E também a gente tem um canal no Telegram, no Telegram não, gente, no Spotify. Chama Vila Cast. Tem todas as lives lá que você pode fazer a corrida ou estar na academia e ficar escutando, viu? Gente, mais alguma pergunta para mim ou para a doutora Helena? Sobre enxaquecas, dores de cabeça na gravidez. Bem, a minha experiência, eu tive quatro gravidezes e eu tive muita dor de cabeça nos três primeiros meses, né? Até doze semanas. Depois de doze semanas, e eu uso topiramato como profilaxia, né? Com botox. Então, eu suspendo topiramato para engravidar. Isso é muito importante também, né, Helena? É que é a questão do planejamento, né? De preparo, de agitação, por isso que é importante. Pode engravidar tomando. que ele é teratogênico. Senão, não sai um neném lindo assim, ó. Ah lá, gente, dou conta não. E depois eu vou mostrar meu bebê. Você está ali fazendo bagunça no cupidinho? Ah, é? Tem dois aí, né? Tem. Tem dois. Conheço, porque ele já me atendeu no consultório. Foi em Simba, né? Que foi aquele dia. Eu estou apreciando com ele. Ela também, quando vai atender pacientes de emergência, também leva o filho dela, sabe, gente? Ela era assim, ó, vou atender você de emergência, vou declarar meu filho porque eu não tenho quem deixar. Falei, tudo bem também. Ele era bebezinho. Filhote. E aí, no resto da gravidez, eu ficava bem, demais, demais, demais. Aí, no pós-parto, é muito engraçado, porque apesar da privação de sono, eu não tenho. Eu tenho dor de cabeça leve, que resolve com paracetamol. não tem enxaqueca. Eu só volto a ter, eu entendo que é porque eu fico em amenorréia. Você tem um componente hormonal muito importante. Muito. Até o perfil que tem melhora a enxaqueca na gravidez, é para a gente morre de dor na menstruação. Que tem um componente hormonal que vai estabilizar e na gravidez vai melhorar. aí, se amamenta, se tem amenorréia, e aí melhora durante a amamentação. como um, os primeiros seis meses, tem um bom controle da enxaqueca. E aí, às vezes, mesmo que continuar amamentando, o bebê já não tem mais o aleitamento exclusivo, e aí volta a menstruar, e aí... O meu... Então, assim, como eu fiquei, né? Repetir, eu vi o padrão, assim, incrível. Na hora que o bebê começa a comer frutinha, inclusive, assim, eu já começo no luto. A minha última, agora, foi da Rebeca, gente, quando foi chegando seis meses, e eu falei assim, ai, meu Deus, vai começar a comer frutinha. Então, mas você ficar feliz, né? A criança começar a comer outras coisas, vai te dar um descanso, vai parar de ficar dando só o peito, eu não. Mas não é isso. É que a dor de cabeça vai voltar. Minha cabeça vai voltar. Ah, gente, ninguém... E aí, pai, é batata. Aí, volta a comer frutinha, meu corpo volta, né? Sai daquele bloqueio ali, né? Da alimentação. Aí, eu chego lá, neurologista, vai, vai, eu tenho que fazer os tempos. Ou a Samanta, perguntando, cadê suas filhas? São dois meninos, né, Helena? Não, é um homem menino, um menino. Traz lá, que o Deus está querendo ver aqui. A minha menina está meio estruada, e ainda está com a minha mãe. Ela está com a minha mãe, ela vai vir. Nalinha, Nala, vem cá. Vem aqui. É a palavra que é garimbo. Vem cá, vem. Vem cá. Daqui a pouquinho ela vem, eu pego ela. Ela tem personalidade fortíssima, minha filha. Ela vai na hora fazer. Tem, ela com o meu controle remoto. Dois. Controle remoto. Ai, minha filha. Vem cá, vamos passear. Tem que fazer uma disciplina positiva. Tem que fazer um curso de disciplina positiva. Vamos passear, Nala? Vem passear, vem. Um dia desses, minha gata apareceu na live aqui. Subiu, foi na minha frente aqui na hora da live. Ah, mas aqui, se eu estivesse no lugar mais vazio, eu ia ter que subir. Daqui a pouquinho eu não vou dar conta não. Gente, mais alguma pergunta? Como é que a gente está de tempo? Fésia? Não, não estou falando. Não, faltam ainda 13 minutos. Ah, tem uma pergunta. 13. Tem algum medicamento que pode tomar quando tem enxaqueca com aura e tem válvula mecânica e operou de aneurisma? Espera aí, ela quer falar de preventiva ou de analgésica? Gente, está complicado. Ah, esse caso aqui tem que consultar, porque aqui é um raciocínio clínico muito complicado. Já que com aura, aqui é a consulta médica. É, não sei, talvez ela esteja com restrição ao uso de triptano. A gente não usa triptano em pacientes que tem um risco maior do cérebro vascular, caso vascular, por causa do risco teórico que vai de constrição, sabe? Pode ser que ela esteja perguntando isso. Mas até que está chegando, acho que vai chegar em breve, o lâmigitano que é um distano. E aí, ele é como se fosse um triptano coletivo. E ele não tem esse risco mais vascular. E aí, a certeza que tem, né, pode poder usar. A Mariana Pires perguntou o seguinte, o que vocês acham aceitável em frequência de dor? E o uso de analgésico para uma gravidez saudável? É uma vez por semana? Não. A frequência de dor é muito relativa. Sabe por quê? Porque o paciente tem uma crise a cada seis meses, mas é uma crise catastrófica. Para mim, aquilo ali é ruim. E o paciente pode ter três, duas vezes por semana e saber manejar, e aquilo ali, para ele, ele considera controlado. Então, é totalmente subjetivo e depende de como o paciente se comporta na crise. Lógico que a gente sempre está o mínimo possível. Então, assim, a crise, eu gosto do paciente que tem, assim, pelo menos uma semana sem dor, né, então eu considero que o paciente está melhorando, quando ele tem, pelo menos. Agora, em relação ao uso que é assim de analgésico, tá, a gente considera, quando é um analgésico simples, de pirona, parafixamol, mais de 15 dias de uso por mês, por três meses. E quando é um analgésico complexo, por exemplo, um máximo, calte, dez dias, de uso por mês. Mas, assim, eu coloco, isso aí é o que a gente tem tecnicamente, né, eu gosto de ir com menos analgésico. Não, isso aí, para mim, é muito. Eu deixo que eu senti a usar analgésico no máximo duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Tô bem. É mais do que isso, eu falei, o problema é comigo. Tá usando analgésico. Se eu não ficar sem dormir, se eu não ficar sem, o pior para mim atualmente é a questão do sono. Se eu dormir, eu não vou usar, não. Para mim, se eu dormir, se eu não menstruar e não ovular, tô top. Tá top. Minha profilaxia tá top. Só falta regular isso. Tem gatilho que a gente não consegue evitar, né, por exemplo. O meu gatilho é, só falta agora os nenéns colaborarem comigo, nasceram de dia. De dia, aí seria ótimo. Né? Olha, Jaciane Lima mandou um recado pra você aqui. Doutora Helena, tô sem coragem para engravidar por causa do anjo-reca também. Acho que ela é sua paciente. Jaciane. Pelo amor de Deus, já falei pra ela, você pode parar com isso. Bora, Jaciane. Bora lá, Jaciane. Alô, Jaciane, vou engravidar. Qual que ela usa o topiramato? Tem que fazer o desmane. Vamos parar. Eu, na verdade, eu fiz o seguinte, eu parei, eu tomava o topiramato, aí eu rasteava ovulação, ovulava, tem que, tem, aí eu também fiz a acupuntura pra engravidar rápido, sabe? Pra não ficar demorando, pra estimular. Falei com a acupuntura, eu falei assim, ó, eu não quero ficar tentando, porque eu não sei que tem dor de cabeça, não, eu quero engravidar, eu engravidei de primeira. Ah, não, quem tem enxaqueca não pode ficar demorando pra mim. Não pode demorando não, vai ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo. Você sabe, o que eu considero um desafio, assim, de tratamento, eu tô com muitas pacientes fazendo processo de FID, e aí, realmente, é uma bagunça hormonal, né, você falou de demorar pra engravidar, e aí, mas FID, realmente, é um desafio. Eu até criei um protocolozinho, que eu tava com tantos pacientes fazendo FID, pra gente tentar amenizar, mas é uma bomba hormonal, né, então assim, na FID. Deve dar, nossa, e sob, 10, estrogênio, pau quebrando, nossa, deve doer demais, deve corrigir. é, então, a gente tá conseguindo, já, né, assim, gente, e já fica sem tratamento, tá evoluindo cada dia mais, então ainda, de inscrição, eu sofri com isso. É, agora, eu fiz isso, a acupuntura me ajudou muito, eu fui nele, e acertar, assim, a gente deu tão bem, que eu carreguei ele pra mim, ele tá lá comigo na clínica. Aí, a gente, a gente faz isso, a gente pega, fala, ó, bota as minhas gravidades primeiro aí, porque, eu brinco com ele, estoura esses óvulos aí, pega as suas agulhas, enfia no orvário aí, estoura esses óvulos, minhas gravidades primeiro. Porque não dá pra, aqui, meu bebê. Olha lá a Beca, peraí, olha lá a Beca, que lindo. Isso não é um bebê. É um bebê, um cachorrinho. Isso não é um bebê. É, o bebê dela é um cachorro. Tá vendo? Que fofo. Ela tem uma cachorrinha maior. É maior, né? Essa aqui é muito pequenininha. Ela é muito pequenininha. Que fofo. Ela é filhote. É, Ela vai trabalhar com a mãe dela. O Simba que foi. Ah, o Simba. Essa aí é muito bagunceira, não pode não comer as plantas lá do consultório. Ela é muito bagunceira. Ela tá muito bagunceira. Terrível. Terrível. Bem, muito boa a live. Gostei demais. Acho que deu pra gente ajudar muita gente aí, né? Tirar muitas dúvidas. A Xodó participou. A Xodó participou. A vovó da Beca entrou na live. Foi, né? Não, você não vê. Não, você não vê ela. Você vê só o logo aqui dela. Viu? A Beca também participou. Todo mundo participou. E Tevon, né? Tevon, Paulo, só os gatos que não vinham. Não, não, não desliga, não. A gente já vai terminar e você vai dormir. Helena, muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, né? Isso. Pode escrever aqui embaixo aqui da live as dúvidas. E vai ficar salvo aqui, viu, pessoal? Muito obrigada pela paciência de todos os nossos filhos. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Mãe, eu vou apertar. Isso aqui é a perda. Tchau. Tchau. Tchau.